Música Vídeo novo se iniciando, Toguro na área Hoje é terça-feira, hoje é um dia bastante corrido Tamo aí com nossos projetos no funk Não abandonando nunca nossos projetos no fitness Não abandonando nunca nossos projetos aqui na mansão Maramba Não vejo a hora disso aqui finalizar, não vejo a hora disso aqui acabar Ficar 100% pronto, 100% limpo, sem poeira Eu vou mostrar, atualizar pra vocês como é que tá a mansão Tá muitos projetos, muita coisa acontecendo ainda pra poder finalizar Então pra você ter ideia, não tá tendo espaço pra colocar o computador do Tchola Do Beto pra edição, que eu tô cobrando a edição dele Então a gente deu um computador pra ele, então não tem espaço lá em cima ainda Porque eu vou mostrar pra vocês a nova salinha de edição pra vocês Então ele tá editando na garagem, você viu um canal começando Neandertal na garagem Então próximos passos é tirar tudo, deixar tudo aqui, só vai ser carro, moto Tirar essa bagunça que tá aqui Então é uma fase, o protótipo logo menos vai tá pronto, vai tá finalizado Ainda faltam algumas pinturas na parede E olha o que chegou pra nós hoje, mano, pro meu escritório, né Pro nosso escritório aí do canal Shape Nesse Pro Calo Chegou uma... um frigobar, mano Qual a chance de vamos abrir pra nós ver como que é? Vamos abrir? Chegou agora, mano O bagunça deve ser louco pra caramba, mano Então vamos ver, fazer um unboxing aí, ó É uma Electrolux Vamos ver o que que cabe aqui, ó Legal, mano Colocar umas aguinha Colocar uns... Guaraná Zero aqui Top pra caramba, velho Nosso escritório aí Não pode ligar agora, galera Tem que esperar Põe o braz Pega Embaixo, não? Embaixo Tem que passar aqui, né Tem que passar aqui Caramba Apップ Plástico Trinta Trinta Mas Trinta Ar seventeen Trinta 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 Pode levar agora não Ficou ali no chão? Segura aí, tira aqui lá Ficou ali, ó Nosso frigobarzinho Pronto Vou autorizar pra vocês como é que tá a casa, Félix Vamos começar pela academia, né Que tá finalizando, começando no meio Já subiu parede Essa semana Acho que até sexta já veio O telhado já, ó Tá criando forma Então aqui vai ser o nosso espaço, a nossa academia Logo menos criando espaço aí Criando o telhadinho, né Nosso telhado Então a academia atualizando pra vocês aí Vou mostrar como é que tá A parte da mansão, né Ainda tá Fazendo gesso ainda ali Correria Pra você ver o pó que tá, Félix Ó o pó Aqui Vai ser uma salinha gamer, ó Aqui a gente vai isolar o som Toma pra galera as baias, né Pra galera fazer stream Olha como tá bagunça Olha isso A poeira que sai Olha a bagunça, ó Então aqui vai ficar a parte de edição, ó Vou separar aqui com a galera da edição Aqui vai ser a galera do game Vou fazer um trampo de game aqui Uma salinha gamer Essa aqui é a parte que já existe, né galão Que é os banheiros, né Oi Banheiro de menina Banheiro de menino Aqui vai ser dispensa Logo menos a dispensa vai tá pronto Porra, aqui só vaza água, véi Desde quando eu pedi pra resolver isso aqui já tem um tempo, mano Olha isso aqui, pinga Aí que suja a casa toda Que é o quarto do líder Que tá, ó Tá louco Comendo aí, pai? Tá gastando muito com marmita, tá não, pai? Você vai treino? Tá gastando com marmita, Aninha aí Tá bem? Não vi Dois horas que você vai sair daqui Dois horas É isso? Vamos ver Ah não, vagabundo Olha o que que nós faz com ela, no vagabundo Olha o que que nós faz O que que nós faz, pai? Vamos ver quanto tempo ela não tá Uma hora, não? Ah, foi dormir cedo, oito horas Foi dormir cedo, né? Foi dormir cedo, né, Anão? Bora, minhas filhas Bom dia Bom dia, todo mundo aí, ó Eu acordei cedo, Ananá A gente acordou oito horas da manhã Foram fazer bronze, né? É, fomos Já voltamos, já Já fomos e já voltamos Eu tô até com o piquinho aqui ainda, ó Bora Bom dia Bora, bora, bora Acorda Vídeo, live, stream Não, tô trabalhando Live, stream Live, vamos, vamos fazer live Bora Bora, minha senhorita Então, tem esse banheiro também Au Ô, minha senhorita Já ia te mandar mensagem agora Cadê a princesa? Eu não tinha te visto Tá aqui Então é isso Tá aí Que susto Bora Pensei que ela falou Cadê ela? Oi? O cara queria, sabe o que? Hã? Água Queria água, moleque Eu perguntei vintão Comprar água no mercado ali Deu vintão pros caras? Comprar água no mercado ali Ô, rapaz, moleque tá ostentando Bora, pai Tá no corre aí? Sempre Cadê o murário, viado? Tá lá, mano Escondido Então é isso, galera Olha como tá com as rabinhas comendo A gente não tá fazendo comida, galera Porque ainda tá sem fogão Só nas marmitas? Só na marmitas Então é isso aí Então aos poucos Vamos Vejo a hora de finalizar Quanto mais Vai chegando no final Parece que não Que não vai, mano Porque os moleques Tão brigando com os vinte pontos ali Os caras vêm pedir água aqui pro Toguro O moleque deu vinte pontos Não vai comprar água Nossa, até minha rinite Só de tachar ali pelo giz A rinite já tacou Então é isso, mano Senti falta do Ramon, mano Ramon Ramon, onde, pai? Já, já vi Tá por onde? Deu uma saída, hein, de novo Vindo aqui e tal, hein De novo, né? De novo Caralho, Ramonzinho Precisa pegar ele no pé E dar um Não para Não para, né? Então, Ramon Pegar ele na orelha Assim, falar Ramon, vamos produzir Canal Pegar no pé de todo mundo Tá aqui, pai Cagando Já tava dando broca A galera tá utilizando o cupom Alimento Tão reforçando aí A gente tá só com o cupom Alimento funcionando Todo o dinheiro que a gente quer Arrecadar com esse cupom A gente vai comprar de sexta base Do Apa Rapaziada E da quebrada E junto a isso a gente tá com a nossa promoção do site, né? A gente tem nossas copoleiras aí, olha Comprou uma, ganhou outra? Comprou uma, ganhou outra Então, mas se eu comprar uma dessa Eu ganho da mesma cor? Isso, compra igual Ou então a gente manda aleatória Não, tem que ver O que a galera quer O que você acha? Eu mando igual Manda igual? Manda igual Mas se a galera quiser uma aleatória Não é melhor não? Mas aí não tem como saber, né? Então é o brinde, né? É o brinde, né? Tipo, a galera comprou essa E ganhou uma, sei lá Uma de brinde Melhor mandar igual Pra não ter como Tá bom Então qualquer dúvida, galera Às vezes você manda seu pedido No arroba respeito lá Tá respondendo os direct lá Ou deu uma parada? Não, direct não dá pra responder A gente responde o e-mail E a gente do site E a gente responde também O cheque do... Ah, tem o chat lá Então é isso, galera Às vezes você quer ganhar outra Mas é isso, mano Tem camisa nova? Tem Cadê que eu te dei agora? Cadê? Pega lá pra nós ver Então, galera Utiliza o cupom alimento Eu recebo muita mensagem Pô, eu sou de outro país Outro estado Outro país não dá, né? É outro estado E quero mandar Pesadelo Buxaria acontecendo Ficou a te ver Bola pra cima Top Você que não me acompanha, galera Eu tenho uma caixa postal Que se chama Caixa postal maromba Onde eu recebo Brindes, né? Da galera Brinquedos Linhas, mano Olha o que eu acabei de receber Mano, linha corrente Mano, essa linha é raiz, velho Essa linha é da minha época, velho Parece que atualizou A imagem da linha corrente, né, mano? Olha isso, velho Então, eu acabei de receber Uma caixa postal De uma pessoa chamada Vitor Linhares, né? Ele é de Ourinhos Ele cursa Fatech Ele falou que quer mudar de vida Ele tem um canal Inclusive, mano Queria agradecer Portal Rose Online Né? É, assinado Vitor Linhares Aí, galera Se você puder se inscrever Mandar um salve Valeu pelas linhas Que será trocada Por alimento Então, eu tenho uma caixa postal Onde você me manda Uma carta Né? Alguma coisa Que você queira chegar até mim Às vezes não tem condição De falar pessoalmente Então, essa aqui é a oportunidade De você estar mais próximo de mim Né? Quiser mandar um Que nem Divulga a sua parada Ah, vou mandar Vou mandar mil linhas Pra você Um exemplo Divulga meu canal Divulga Tá aqui, tá sendo divulgado Porque você é fã Tá junto Portal Rose Então, tamo junto Vitão Vamos pra cima Trabalha oito horas por dia Passei no vestilar Pessoa do vestilar do Fatec Assim como eu Satisfação total, mano Caramba O que será que veio aqui? Frágil? Eita Ei, Nicolas Ei, Saiur, hein Olha, ganhou meia Olha o Nicolas Ganhou moranguete Olha Ganhou pipoca doce Olha, ganhou pirulito Moranguete Olha isso Esse Nicolas Tá como, velho Olha que legal, mano Somos Erika Harumi e Rafael Somos um casal Muito fã de vocês Temos dois filhos Uma menina de 17 anos E outra de 4 Caramba, velho Eu tenho um inscrito Um casal de inscrito Que tem uma filha De 17 anos, mano Né? E somos atacadistas De roupas Mais pequenos Vendemos Mais pra sacoleiros Revendemos ambulantes Então estamos enviando Pra Sayuri Alguns pares de meias E um cropete Esperamos que ela goste Claro que ela vai gostar Coitada, Sayuri Ela é muito humilde Ela vai ficar muito feliz Olha isso aqui Olha que legal, mano Eu, Erika Tenho um canal pequeno No YouTube De receitas Ainda nem monetiza E ficaria muito feliz Se sua prima Simone Fosse uma das minhas inscritas Olha Vamos ver aqui Não é dieta Ao contrário Mas você também Convida a conhecer Facebook das roupas Atacado Erika Arumi Atacado Modas Meu canal no YouTube Receitas e dicas da Erika Então vamos se inscrever aí, galera Olha que legal, mano Esperamos de coração Que esse pequeno gesto Ajude a alegrar Um pouco a criançada E fique com Deus Parabéns por toda a iniciativa Ah, mandou dia 18 Hoje é que dia? 26 26 Demorou um pouquinho pra chegar Olha que legal, mano Caixa postal maromba aí, ó Olha que legal, mano Arroba RVNGCO Mandou Salve, Toguro Sou inscrito no seu canal Admiro o seu trabalho Estou produzindo e divulgando Uma marca de bonés Olha que legal, mano Está o site dele aqui www.rvng.shop Com o ponto guru O insta da loja Ele é designer também Publicitário Fotógrafo E mandou uma coleção de bonés pra nós Olha Que legal, mano Olha, mano Machadinho Nu Olha esse Olha que legal Olha que legal Caramba, top É o da pistola Caramba, legal pra caramba Olha esse boné Top, mano Que é um espartano, né Legal pra caramba, velho No tridente do Esqueci o nome do deus da água Zeus, né Zeus? Não, Zeus é do trovão Agora é Thor Acho que é Thor, pai Thor é da eletricidade Mano, eu assisti a pequena sereia, velho Nossa senhora Bateu uma brisa Os caras vão zoar Mas tamo junto Só queria falar que a gente tem Essa caixa postal Onde a gente divulga o trabalho Olha que legal, mano Quem sabe a gente posta A gente usa Se a gente gostar Top pra caramba, mano A gente faz essa divulgação Simplesmente porque você é fã Porque você tá junto Então, galera Se quiser fiderizar Fideriza a nazinha aí Pra gente trocar por alimento Ó, leve, né Compra a linha no Mercado Livre Acho que essa linha foi comprada No Mercado Livre O cara comprou na casa Recebeu Então tem linha no Mercado Livre aí Eu compro, fortalece É isso aí, mano Tamo junto Vou entregar pra Sayuri ali Vou entregar pro Nicolas E é nóis